Todos acham que programação é a habilidade mais importante para o século XXI, mas eu discordo. Agora pega um papel e uma caneta porque eu vou te ensinar agora a como você pode elevar essa habilidade que é tão importante para os jovens nesse ano. Eu ignorei por mais de 23 anos essa habilidade de escrever e foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida. Se você parar para pensar, a gente está exposto diariamente por texto e isso reflete em todas as áreas da nossa vida. Seja em meios de trabalho, apresentação da faculdade, são tantos conteúdos online que eu duvido que você está realmente prestando atenção nesse vídeo. Existe um termo muito importante, pouco mencionado aqui no Brasil, que é a atenção parcial contínua. Quando a gente está scrollando, assistindo um vídeo, lendo algum texto, a gente não está com atenção total e plena naquele assunto. Você simplesmente bota para rodar, consome alguma coisa, olha no seu celular e você está com essa atenção parcial. E o que eu quero trazer para você aqui, eu quero que você pare, respira e assista intencionalmente esse vídeo. De preferência, coloque na velocidade normal. Isso é muito importante. Eu estou tendo uma reeducação. Eu estou tendo que me reeducar a assistir vídeos na velocidade normal, porque a gente consome tantas informações, tantas palavras que a gente acaba esquecendo. Como eu vou te passar aqui um passo a passo claro de como você pode escrever melhor, vai ser muito melhor para o seu cérebro para reter essa informação, caso você fique aqui comigo e não coloque esse vídeo no vezes dois. A maioria das pessoas erra ao escrever, ao se comunicar, num seguinte ponto, eu vou fazer uma analogia aqui para vocês, já o que eu passei e muito provavelmente você já passou na sua vida. Que são processos seletivos. Quando a gente está num processo seletivo, é natural que a primeira coisa que aconteça é você estar numa sala com 20 pessoas e os candidatos, os recrutadores pedem para você se apresentar para todo mundo. E daí sempre tem aquela primeira pessoa que vai começar a se apresentar e ela segue uma estrutura que é a estrutura padrão, é a estrutura que qualquer um seguiria quando você está com muito medo. Ela vai falar seu nome, sua idade, a faculdade que ela está cursando. Aí ela começa a falar, muito obrigado por estar aqui nesse processo seletivo, agradeço a oportunidade, já tive experiências na área XYZ. Então essa é a estrutura que normalmente uma pessoa seguiria. E existe uma coisa que se chama viés da ancoragem, que eu já expliquei em outro vídeo quando eu falo de economia comportamental. Mas que as pessoas tendem a replicar uma estrutura ou tendem a pegar uma informação passada e utilizar essa informação na estrutura atual. Então a pessoa ouve aquela estrutura e a próxima pessoa que for se apresentar, muito provavelmente vai seguir a mesma estrutura da primeira, porque ela não quer pensar muito, ela quer se manter numa zona de conforto. Isso transforma qualquer processo seletivo numa tortura. Você vê a cara dos recrutadores, todo mundo entediado, porque está todo mundo se apresentando do mesmo jeito. E era ali, nesse exato ponto, que eu me destacava. Não seja o melhor, seja diferente. Tudo o que eu fazia era inverter essa estrutura. Inverter a estrutura como? Eu começava pelo final, eu contava alguma informação curiosa sobre mim logo no começo da minha fala. Ou até mesmo, uma coisa que eu fiz uma vez foi, eu me apresentei sem falar absolutamente nada do meu currículo. Eu externei exatamente assim para os recrutadores. Falaram assim, vou me apresentar com nenhuma informação que vocês veem no meu currículo. E eu contava um pouco da minha história de vida, quem que era eu, quem que eram meus pais, de onde eu vim. Algum fato curioso meu quando era criança. E isso já me fez, o resultado de tudo isso foi. Nos últimos três anos, eu já passei em mais de dez processos seletivos. Mudando um simples fato. O jeito que eu me comunicava. O jeito que você se comunica. O jeito que você escreve. Tudo isso é fundamental. E a gente volta a pensar em estruturas tradicionais nossas, onde a gente utiliza a escrita. Numa apresentação de escola, num trabalho que você precisa apresentar algum projeto, um e-mail que você precisa enviar para o seu chefe. Tudo isso envolve a escrita. E é muito normal que nesses momentos a gente sinta muita tensão e muito medo em se comunicar. Não é à toa porque a gente está querendo uma nota melhor, querendo se comunicar com o chefe. Isso acaba piorando a nossa performance. Mas se você tem intencionalmente uma estrutura clara de como se comunicar, vai ficar mais fácil. O que eu vou passar para você nesse vídeo hoje? Uma estrutura clara de que ponto seguir passo a passo para você se comunicar melhor. Concisão é confiança. Extensão é medo. Toda vez que uma pessoa está com medo, a chance dela falar, falar, falar sem parar, sem ter uma linha racional clara e bem definida, ela fica falando e ela se perde na mentira, se perde na sua fala. Agora, a concisão é a simplicidade máxima da complexidade. É quando você consegue pegar toda uma estrutura complexa e trazer clareza sobre esse ponto. Você consegue simplificar e extrair o melhor daquela parte sendo conciso, coeso. Eu acho que são duas palavras que você tem que sempre se almejar a ser independente do lugar que você está atuando. Isso me remete muito aos tempos de faculdade, os tempos que eu fazia apresentações para os meus professores, a minha própria apresentação do meu TCC, ela sempre invertia a lógica de uma maneira muito interessante. Normalmente, todas as pessoas que iam se apresentar na faculdade começavam com o sumário, ó, hoje nessa apresentação vou falar disso, 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 e se tornava algo monótono, ficava lendo slides ali na tela. Inclusive, eu posso fazer um vídeo sobre isso também, mas o jeito que a gente se comunica em apresentações, ele pode ser muito mais eficiente. Existem estudos que mostram que slides acabam roubando a intenção da sua comunicação. Por muitas vezes, em apresentações na faculdade, eu não utilizava slides, eu utilizava slides apenas com fotos para a pessoa focar na minha comunicação, focar na minha fala. E se eu precisasse mandar um material para o professor depois, eu fazia um outro slide com texto. Mas o slide da apresentação continha apenas imagens, porque quando a pessoa consegue colocar imagem em uma fala, você consegue capturar muito mais atenção daquela pessoa e torna a apresentação mais memorável também. E se tem algo que eu quero que você leve desse vídeo, é essa estrutura de, como se falar melhor, regras de bolso, que eu sempre sigo em qualquer newsletter que eu tenho, em qualquer vídeo que eu faço, eu utilizo esses exatos pontos. O primeiro é ter uma comunicação assertiva, curta, mas não rasa. O segundo ponto é utilizar palavras fortes. Isso quer dizer que eu vou evitar ao máximo pontos abstratos. O terceiro é quebrar as estruturas tradicionais. E por fim, o quarto é quanto menos sílabas em um texto, melhor. Vamos quebrar esses quatro pontos agora que eu passei para vocês, para você entender como eu utilizo desses quatro pontos. O primeiro deles, que é uma comunicação curta, mas não rasa, é que eu consiga ser conciso, eu passar uma ideia em menos palavras possíveis para vocês. O segundo ponto é utilizar palavras fortes, palavras que tragam um senso de amplitude para vocês. Se eu falar de comunidade, pacificação, são termos abstratos. Agora, se eu falo alguma coisa relacionada à dor, alguma cor, algum estímulo que a gente sente ou vê, isso são palavras mais fortes, porque você sente parte da comunicação que eu estou fazendo. Ela se torna mais poderosa. Quebrar as estruturas tradicionais foi o que eu passei para vocês. Inverter a lógica, inverter a ordem, mas sem perder a estrutura de raciocínio de uma comunicação e de uma escrita. E por fim, quanto menos sílabas, melhor. Isso foi um estudo feito, inclusive, por um livro que inspirou esse vídeo, que é o Brevidade Inteligente, que eu recomendo fortemente caso você está buscando escrever melhor. Ele fala que quanto menos sílabas num texto, mais prende a atenção de uma pessoa, porque é mais fácil de ler, consegue ler mais rápido o texto, e que duas sílabas é melhor que três, que é melhor que quatro. Então, quanto menos sílabas você usar na sua comunicação, melhor. Então, a estrutura que eu vou indicar para vocês repetirem, replicarem isso em qualquer uma das ocasiões da sua vida, que você pode levar como uma regra de bolso, deixar um post-it anotado, é a seguinte. Então, pega o papel, pega a caneta que eu vou falar agora. Começar qualquer texto ou fala com uma provocação potente, depois explicar o que você vai ensinar, o porquê esse ensinamento importa para a pessoa, onde as pessoas erram, frases de efeito, que vão deixar o seu texto mais pesado, lista com ensinamentos claros, pode ser bullet points, benefícios que a pessoa vai ter ao ouvir sua fala, e uma chamada para a ação final. Vamos quebrar todos esses pontos agora com vocês. Inclusive, se você voltar nesse vídeo, você vê que ele segue essa mesma estrutura de roteiro. Volta no começo inicial, grava o momento que você está no vídeo agora, volta no começo e vê qual foi a minha provocação potente. Vê qual foi a primeira frase que eu falei nesse vídeo. Muito provavelmente, essa primeira frase foi tão potente, que fez com que você ficasse até o momento exato desse vídeo. Então, entenda como é construída uma frase potente, uma provocação potente, e depois você vai ver que toda a estrutura foi exatamente a que eu segui nesse vídeo. Inclusive, eu convido você a reassistir esse vídeo, tentando colocar todos os minutos que eu falo de cada estrutura para vocês, para vocês entenderem e estudarem, e perceber que outros vídeos no YouTube utilizam dessa mesma linha narrativa. Claro, não tão complexa quanto a minha. Eu acredito que dentro aqui do mar do YouTube você tem muitos roteiros ruins, muitas pessoas que acabam só se comunicando por se comunicar. Você vê que a minha comunicação consegue trazer mais clareza e mais concisão para as pessoas. Então, depois disso, eu entro no ponto que é o que eu vou ensinar. Eu falo exatamente, eu vou te ensinar isso. Isso aqui é importante para você por esse motivo. Eu ainda comento onde as pessoas erram para você não ser uma das pessoas e talvez se identificar com o erro. Você vê que durante o meu vídeo eu utilizo muitas frases de efeito para transformar isso em importante para você, para você sentir que você está aprendendo, que você consiga levar naquelas poucas frases algum ensinamento valioso para a sua vida. Eu listo claramente com bullet points aprendizados que você poderia levar disso. Falo os benefícios e trago uma chamada para a ação. A chamada para a ação é algo opcional que a gente faz mais para criadores de conteúdo. Quando eu falo, se inscreva na minha newsletter, compra algum produto meu, etc. Você pode usar isso para o trabalho, como, enfim, gostaria de uma resposta sua, etc. É uma chamada para a ação final. Seguindo essa estrutura, eu não tenho dúvidas que você vai melhorar a sua performance na comunicação do seu trabalho, na sua faculdade, numa comunicação direta com outros colegas de trabalho, até mesmo com amigos. Tente intencionalmente colocar esses pontos na sua vida. Eu detalho isso muito mais na newsletter que eu fiz, onde eu coloco todos esses pontos de inscritos para que você não tenha que voltar e reassistir esse vídeo. Então você pode entrar lá, link na descrição, você vai conseguir ver todo esse texto escrito para vocês. Mas eu ainda queria trazer outras duas habilidades que, combinadas com a escrita, conseguem potencializar, ainda mais você como um jovem que está entrando no mercado de trabalho, como um ótimo profissional. E nenhuma delas é programação. A realidade é que existe uma trindade perfeita de habilidades que eu acho que todo jovem deveria fazer. Eu masterizei duas dessas habilidades e deixei a escrita de lado. Agora, em 2024, que eu estou focando intensamente na escrita. E eu sinto que, quando eu masterizar essa habilidade, eu vou me tornar imparável. A primeira habilidade que eu aprendi foi vendas. Vendas, saber vender, independente de como você aprende, pode ser através de dropshipping, que eu acho uma péssima estratégia, ou você pode trabalhar para empresas como vendedor. Eu trabalhei na área de tecnologia vendendo softwares. Isso me deu uma bagagem de comunicação, como falar com o cliente, como prospectar gigantesca. E depois de trabalhar em vendas, eu fui para uma segunda área que muito de criar um canal no YouTube me ajudou, que é o marketing. Ter canais de distribuição, saber vender, saber atingir uma audiência, saber criar conteúdo. A criação de uma marca pessoal, tudo isso é fundamental para você se tornar um bom profissional e que não dependa de um emprego, ou dependa de mandar seu currículo, dependa de mandar seu LinkedIn. A realidade, a construção de uma marca pessoal e saber fazer isso através de canais de distribuição de marketing vai te deixar extremamente poderoso e não vai fazer com que você dependa de fatores externos para conseguir emprego. Por muitas vezes você consegue até tirar uma renda extra dessas habilidades que você consegue ter. E quando você mistura vendas e marketing com uma boa escrita, isso se torna extremamente poderoso. Eu sinto que eu era um bom vendedor, sou um bom marqueteiro, só que eu não era excelente porque me faltavam habilidades escritas. Me faltava essa coesão, essa clareza na comunicação, que agora estou estudando e estou trazendo tudo o que eu estou aprendendo aqui para vocês. Muito desse roteiro foi basado em eu querer aprender mais e eu querer transformar essa minha habilidade em um melhor escritor. E com isso eu maximizo todo o meu potencial de vendas de marketing com a escrita, que é uma habilidade complementar incrível que te torna um vendedor excepcional e um marqueteiro excepcional. Qualquer jovem misturando essas três habilidades, mais habilidades que eu já digo que são mais do que obrigatórias, que é excel, inglês, você se torna um profissional único no mercado. Eu duvido que tenha alguma pessoa no Brasil que tenha as mesmas habilidades que eu, economia, excel, inglês, tenha trabalhado com vendas, marketing e com criação de conteúdo, eu acabo me tornando um indivíduo singular. Eu acabo me criando como o meu próprio nicho. E você tem que fazer isso para a sua área, independente da sua formação. Você consegue se transformar em algo único quando você combina todas as suas experiências. Agora, com todas as habilidades, eu sinto que eu estou mais bem preparado para o mercado de trabalho, mas nem só isso, para criar meu próprio negócio, que é muito na jornada que eu estou tendo. Eu estou criando meu próprio negócio a partir de agora. Eu comecei a empreender, eu larguei meu emprego da minha empresa para realmente ter um projeto único, criando conteúdo e desenvolvendo minha startup. Por isso eu estou documentando toda essa jornada para vocês aqui nesse mesmo canal. Nessa semana, sempre sai um vídeo mais denso, como esse que você assistiu agora, e um vídeo que eu mostro eu empreendendo, mostro o meu dia a dia, a minha rotina. Então, eu convido você a clicar nesse vídeo aqui agora que está aparecendo para vocês, que é um dos episódios que eu mostro eu empreendendo. Caso você goste, você pode assistir a série inteira de Eu Empreender. Espero que tenha gostado. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.